Eu sei que tem muita gente fã e apaixonada pelo Lucas Ferreira aí em casa, não é? Então é a sua hora, hein? Pode mandar também o seu e-mail ou fazer a sua ligação no 0 operadora 11 22028432, porque você pode faturar esse coração de braços abertos, mais o CD do Lucas Ferreira e ainda falar com ele ao vivo aqui no programa daqui a pouquinho. E eu recebo ele, que é um talento dessa nova leva de música sertaneja. Ele está lançando o segundo CD, é um sucesso, vai fazer muito mais sucesso. Até falei para ele se ele está preparado, mas ele disse que está preparado e eu tenho certeza que sim. Com vocês, Lucas Ferreira. Que delícia que ele fez. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Faz quanto tempo, hein? Eu penso em você, mas você nem se lembra de mim. Agora eu tô disposto a te procurar e fazer você se apaixonar. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. E você fica me olhando assim, mas desse jeito não dá não. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Por favor, deixa ele entrar no seu coração. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. E você vai ver que um homem apaixonado é capaz de fazer ao seu lado. Graças a Deus, tenho um fã-clube, as meninas que me acompanham. Tenho que agradecer tudo o que acontece na minha vida a elas. Você tem 17 anos, né, Lucas? 17 anos. Falta um meizinho pra fazer 18, não vejo a hora. Ah, falta um mês pra fazer 18, não vejo a hora. O que você mais quer com 18 anos, me conta? Olha, eu quero, primeiramente, tirar carta. Não vejo a hora de tirar carta, acho que é o sonho de qualquer homem, né? Todo mundo, né? Aliás, de qualquer pessoa. Outro dia eu tava vendo uma entrevista de uma atriz que também tá pra fazer 18 anos, ela disse a mesma coisa, e é uma menina, ela também quer tirar carta. E em relação à música, quais são os teus sonhos? Olha, eu tinha um grande sonho na minha vida, que era conhecer os meus grandes ídolos, que era o João Neto e o Federico. E eu pude conhecer o João Neto e o Federico e gravei uma música junto com eles agora, Prática e Teoria. Que tá nesse novo CD? Tá nesse CD, não. A gente acabou de lançar, vai tá pro próximo disco também. Já vai ser pro próximo. Ele não para de trabalhar, você vê que ele tá lançando o segundo, já tá pensando no terceiro. Tá sempre assim, sempre atualizado, pensando no próximo. Você é da onde? Sou de Lençóis, Paulista e Exterior de São Paulo. Que delícia, né? Como é que tá a vida hoje? Porque eu sei que já tá muito mais agitada do que sempre foi, né? Eu tô cursando o terceiro colegial ainda, né? Dá pra conciliar? Dá, a escola me ajuda bastante. Então, eu tô lá, recebo provas por e-mail, trabalhos, então eu tô sempre conversando com a galera. Qual é o nome da escola que você estuda? É Colégio São José, abração pra todo mundo, Colégio São José. Colégio São José, eles devem ter um orgulho tremendo, né? Ah, eu tô muito feliz de estar lá com meus amigos, me ajudam bastante também, então sempre maravilhoso. E tem que ajudar mesmo, hein, gente? Porque eu falei pro Lucas, ele vai ser daqueles que a gente só vai sentir muito orgulho, porque você tem uma carreira aí que ela já tá no meio do caminho, mas ela vai chegar a lugares que a gente não imagina, viu? Ah, se Deus quiser. Menino, você é maravilhoso. E como é que é a família? Te apoia? Minha família me apoia bastante, mandar um beijão pra minha família que tá assistindo também. Minha mãe, meu pai, tá sempre junto comigo, me acompanha bastante, meus avós. Eu gosto sempre disso, sabe? Tem que estar perto deles. É especial você, viu? Porque com 17 anos, né? Fala, tem um jeito, tem uma expressão, é tão bacana tudo isso, isso é muito bom. E você começou com quantos anos? Eu comecei com 12 anos de idade, uma brincadeira de escola. Eu tinha um sonho de tocar violão, né? Minha avó deu de prender aniversário violão pra mim. E eu entrei na aula, fiz três meses de aula de violão e tinha uma feira de ciências, a galera se apresentava fazendo uma mostra, dançava as meninas. E eu fui cantar pra brincadeira, meus amigos falam, vamos cantar, vamos cantar. Aí lá tinha um contratante, dona de uma pizzaria, toquei muitos anos em barzinho, troco de pizza, refrigerante e peguei paixão pela música. Mesmo novinho assim, com 12, 13 anos? Minha mãe sempre me acompanha desde lá, minha mãe vai em todos os shows meus também, eu me acompanho. Qual foi a música que você cantou nessa mostra de ciências? Nessa mostra de ciências que eu até, olha, tinha Meu Anjo, tinha Mais Pega Fogo Cabaré, Jonas Feliz, Fada, do Vitor e Léo. Você cantou várias músicas, então? Foi como um show. Foi cinco músicas, foi cinco músicas. E você lembra a primeira vez que você subiu no palco? Olha, a primeira vez que eu fiz, eu fiz show num barzinho, numa pizzaria, e o palco eu fiz em dois córregos. Eu lembro até hoje, uma festa da igreja lá, a festa do divino, foi a primeira vez que eu subi no palco. E aí, como é que foi o frio na barriga? Ah, frio na barriga, começou a ser um sonho, começou com uma brincadeira, e depois foi criando um sonho, primeira gravação de uma música, a primeira vez que eu subi num palco, primeiro de tocar com uma banda, foi tudo construindo um sonho, graças a Deus, tá rolando. Eu fico achando que é um privilégio muito grande ser artista, né? Nascer com esse dom. Imagina, eu falei brincando, mas é de verdade, milhares de meninas apaixonadas, onde você já mora lá no coração delas. O que você acha que é responsabilidade tua agora, com esse dom que você recebeu de graça, né? Sim, eu acho que a gente, sempre que a gente fala que a gente tá na mídia, a gente tem as redes sociais também, que elas sempre seguem a gente, que a gente sabe como que é esse carinho, esse próximo com elas, eu acho que você poder levar nos seus shows, mensagem de paz, mensagem de afeto, mostrar pras pessoas que é preciso ter amor, você entendeu? Eu acho que o mais importante, eu acho que o trabalho, eu acho que dinheiro, isso vem depois. Eu acho que principalmente você tem que mostrar o amor, o carinho que você sente por elas, que é o retorno que elas têm, né? Que bacana, esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. E por isso é que você é um menino tão especial e a gente quer ouvir você cantar mais Casa Branca. Casa Bacana. Casa Bacana. Vamos de casa bacana agora, então. Lucas Ferreira. E ó, não esqueça que você pode ganhar um coração de braços abertos. Coração, hein? Verdade. Então vai lá, tá com você. Sobe o som, turminho. Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso. Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou 10, eu tenho toda a mulherada jogada aos meus pés. Antigamente na balada eu não pegava ninguém, tudo mudou, tô diferente, agora eu tenho um harém. Comprei uma casa bacana, eu tô com a bala no bolso e a cada dia da semana chega um produto novo. Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso. Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou 10, eu tenho toda a mulherada jogada aos meus pés. Antigamente na balada eu não pegava ninguém, tudo mudou, tô diferente, agora eu tenho um harém. Comprei uma casa bacana, eu tô com a bala no bolso e a cada dia da semana chega um produto novo. Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso. Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou 10, eu tenho toda a mulherada rocha, vai. Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso. Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou 10, eu tenho toda a mulherada jogada aos meus pés. Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso. Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou 10, eu tenho toda a mulherada jogada aos meus pés. Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso. Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou 10, eu tenho toda a mulherada jogada aos meus pés. E é verdade tudo isso? Não, é porque... Não, peraí, a metade eu já sei. Bonito, gostoso, maravilhoso, tudo isso é, né? Agora tem mesmo uma mulherada jogada aos seus pés? Olha, tem as meninas que me acompanham, que é uma mulher de paixão, elas ficam acompanhando... Você tem namorada, Lucas? Não, solteiro. Solteiro, mas pretende namorar em breve ou você quer ser daquele artista solteiro, que fica dedicado às fãs? Olha, eu não sei, pode ser que às vezes rola de namorar, mas acho que tem que ser... Ela tem que entender meu trabalho também, a gente tem que ter tudo isso, né? Bom, e eu acho que elas entendem e elas te amam, viu? Porque choveu de meio aqui, de ligação, nosso site bombou e a gente vai falar com alguém que te ama de paixão e que já tá no telefone? Então, libera a linha, vamos ver quem é que fala agora com o Lucas Ferreira. Alô? Alô, é? Alô? Quem fala? Lourdes. Lourdes, você é fã do Lucas? Então, Cláudia, falar pra você que eu não conhecia, olha que coisa boa participar do seu programa, tô conhecendo gente maravilhosa aí. Opa! Que coisa boa, muito bom, muito bom, muito obrigada pela sua participação. Um beijo pra você, Lourdes. Um beijo, você é da onde? De Biporã. Da onde? De Biporã, Paraná. Do Paraná. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação também. Agora você já conhece, tá bom? Um beijão, um beijão pro Lucas. Beijão pra você, Lourdes. Eu abençoo muito você. Tá joia. Um beijo grande, obrigada pela sua participação. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, eu quero... Vou fazer o seguinte. Opa, bora. Eu queria muito que alguém que fosse muito sua fã, e tem um monte de e-mail que eu já vi, ganhasse um presente seu. Porque elas estão sonhando. E depois elas vão ficar com tristeza no coração. Com certeza. Vamos dar esse urso? O Lichinho? Vamos. Bora, vamos dar o urso, então. Olha que coisa mais linda. Esse é o Ulisses, esse é o Ulisses, nossa. Esse é o Ulissinho. Esse é o Ulissinho. Então vamos fazer o seguinte. Até o final do programa, você pode participar e aí você pode ganhar esse urso maravilhoso. O Ulissinho, então. Vamos fazer assim? Bora, bora lá. Ou vamos esperar só mais um bloco e você fica aqui. Aí você volta e fala com a sua fã no telefone. Você segura mais um bloquinho? Pode ser, claro. Vamos lá. Então você fica, eu toco o programa, no final eu te chamo, você dá mais uma palhinha e fala com uma fã número um sua. Perfeito. Para ganhar esse presente. Vamos lá, então, gente. Fechado? Aqui vai tendo um papo gostoso com o Lucas Ferreira, que é esse cantor maravilhoso que vai fazer um sucesso maior ainda. Já tá, sua vida já tá uma correria, né? Já tá bem corrida. Você foi pra Barretos? Fui pra Barretos, fiz show em Barretos, foi um sonho pra mim. Foi um sonho realizado a primeira vez. Então a gente começou com o projeto de divulgação da alma apaixonada, aí a gente fez um projeto em Barretos também e a gente foi chamado pra fazer um show em Barretos. Gente, aquela multidão toda te vendo cantar. Uma sexta-feira maravilhosa. É um sonho, mas você tiver aquele mar, gente, lá, foi maravilhoso. Eu imagino. Agora, tem muita gente sonhando agora com o Ulisses. Com o Ulisses. Sabe, ele tá aqui no meu colinho, mas eu vou passar pro Lucas pra pegar o seu cheirinho, vai. Ok, bora lá, bora lá. Que ele é perfumado, meninas. Passa o perfume depois de um sonho. Vamos ver quem é que tá na linha, que é fã do Lucas e que vai falar com você agora. Pode falar, Lula. Alô? Alô? Quem fala? Ludmilla. Oi, Ludmilla. Tudo bem com você? Tudo. Quantos anos você tem? Tenho 22. 22 anos? Você é fã do Lucas, Ludmilla? Ludmilla? Ih, ficou muda. Ficou muda. Ludmilla? Será que ela desmaiou de emoção? Sei lá, sumiu Ludmilla? Tá aí? Ela deve ter desmaiado. Ela tá aqui, tá ouvindo, tá me ouvindo. Eu achei que você tinha desmaiado de emoção, Ludmilla. Você gosta muito do Lucas? Gosto muito, muito, muito mesmo. Beijão pra você, viu, fofa? Beijo. Ganhou Ulisses e o CD autografado também, né? E o CD autografado. Vai tudo pra você com muito carinho, tá, Ludmilla? Deixa eu te falar. Oi? Lu, deixa eu te falar. Pode falar. Quando você gostasse dessa música pra mim, Nada Paga Esse Amor. Nada Paga Esse Amor? Você gosta dela? Gosto muito. Pode cantar o prazer? Eu sei, eu sei que um dia você vai voltar. Esquece esse orgulho, volta, vem me encontrar. Vem viver nosso sonho de amor. Beijão pra você, viu, Ludmilla? Beijo, obrigada. Beijo, Ludmilla. Esse dia fica gravado pra sempre aí na sua memória, no seu coração. E o Licinhos vai te fazer boas companhias agora. Não é verdade? Adorei te receber. Você é uma graça. Igual você cantou, né? É lindo, é maravilhoso. Eu desejo muitas felicidades, tá? Que é muito mais do que sucesso. Que você faça sucesso, mas que você seja um cara feliz mesmo. Que você construa tudo aquilo que você sonha. Obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu agradeço toda a produção e você também. Dá um abraço aqui. Obrigada. Obrigada, Luca.